Cinco dias. Esse foi o tempo que o Alexandre, que trabalha numa ONG, uma organização não governamental em Brasília, levou para registrar o CNPJ da instituição. Todo o processo foi feito no cartório. Bastou preencher o formulário online, apresentar os documentos solicitados e pronto. O sistema facilitou a vida da gente, desburocratizando as pendências da documentação. Hoje a gente entrega o ato e o estatuto junto a cartório, juntamente já com o DBE. E o cartório faz análise desses documentos, registra nesse documento, o próprio cartório já libera o CNPJ para a gente. Em estados como o Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, registrar uma instituição sem fins lucrativos, como a que o Alexandre trabalha, ficou rápido e fácil. O CNPJ agora é emitido diretamente no cartório em aproximadamente cinco dias. Antes todo, esse processo levava até um mês. A Receita Federal garante que até o final de 2018, o sistema vai estar disponível para todo o país. Aquele que quer abrir uma sociedade, uma entidade, uma associação, ele tinha que ir no cartório e depois, registrado, compareceu no atendimento da Receita, com agendamento. E agora não mais precisa fazer isso no DF, no Ceará, em Alagoas e em diversos estados do Brasil, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Ele não precisa mais ir na Receita e ele somente com registro já consegue o CNPJ diretamente no cartório. Mais do que agilizar o processo, já que não é preciso mais ir à Receita Federal, a medida aumenta a formalização. O registro do CNPJ nos cartórios pode ser feito, por exemplo, nos casos de Sociedade Simples Pura, Sociedade Simples Limitada, Fundação Privada, Serviço Social Autônomo, Entidade Sindical, Organização Religiosa e Associação Privada. O trâmite é todo digital e os cartórios têm autonomia para emitir o registro do CNPJ da sociedade civis. As empresas mercantis continuam a ter o registro nas juntas comerciais de cada estado. É um ganho de tempo e simplificação de procedimentos. A pessoa vem ao ofício de registro civil das pessoas jurídicas, já sai com os atos constitutivos registrados e também com o cadastro na Receita Federal, que é o cadastro do CNPJ.